Amigos do Portal JC 24 Horas, bom dia, chegado o grande momento, sorteio da Clinicol, essa televisão aí de presente para o papai, que maravilha, rapaz. Plano dia dos pais, esse presente, só a Clinicol aparece para você. Doutor Zão, parabéns pela iniciativa, parabéns pelo trabalho, sucesso nele. Obrigado, viu, desejamos a todos os pais um ótimo dia, em família, com muita saúde, com muita união. Então, realmente, mesmo a gente que não tem pai presente, dependente da idade, a gente sente saudade, apenas nos acostumamos com a dor, mas a todos os pais que são pais, os pais que são mães, os avós que são pais e avós, desejamos a todos vocês um ótimo dia dos pais, com muito amor, com muita luz e muita prosperidade. Maravilha. Desses, foram quase 300 pessoas que enviaram fotos com seus pais, e hoje a gente vai presentear com uma Smart TV, agora tem 3 polegadas, e a pequena Alicia vai tirar o papel, pega pai, só um, tá? Só um momento do software, você acompanha o momento aqui. Tira o papel, vamos saber quem é o familiar, quem será o familiar. É, arroba Denise Souza Silva, não tem lá no final, então aqui é o... A Denise foi que mandou uma foto para o seu pai. Se a Denise puder mandar agora para a gente o nosso WhatsApp, um oi, a gente entrega a televisão ainda hoje. Atenção, Denise Souza Silva, grande ganhadora da TV, aqui do sorteio da Clinico, maravilha. Bom dia dos pais, viu? A todos vocês, Ivan, um abraço, tem mim, um abraço, fiquem com Deus, tá? Saúde e paz. Ok, então, Alicia, parabéns a você pelo papazão que você tem, tá bom? Olha, maravilha então, tá aí todo o sorteio, vamos só baixar aqui mais uma vez aqui a TV. Tem dono e daqui a pouco nós vamos só saber o que vai buscar. Encerrando por aqui, quase uma vez parabenizando a equipe Clinicol por esse belo trabalho. Doutor Zanon, um presente que o seu pai deu para a cidade de Floriano há vários anos e que deu sequência nas suas mãos, né? Parabéns. Com certeza, a Clinicol hoje é uma realidade em Floriano, nós buscamos sempre um serviço não só técnico, mas principalmente humano. Hoje a empresa conta com diversos serviços como internação, exames, especialidades médicas em quase todas as áreas. Além de hoje contar com uma UTI móvel, você consegue ter médicos 24 horas de plantão para atendimento médico. Enfim, a empresa está aí de portas abertas, desejamos que todos tenham saúde, que não precisem, mas se precisarem podem contar com a gente. A gente está à disposição. A Clinicol, eu digo, não é minha. A Clinicol é de todos vocês que possam um dia precisar dela e nós estamos de corações e braços abertos para receber. Maravilha, então. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Clinicol, em Portal JTC, 24 horas. Com você. É isso aí. Tudo bom, tá bom. Bate, fala daqui.